Aí, gente, quantos dias tem hoje que eu resgatei o Pierre? Hoje é terça, quarta? Quatro dias depois do resgate é o Pierre aí, gente. Ele já tem uma carninha, já tá cobrindo os ossos, tá, gente? Mostra aí, Pierre. Levanta. Pessoal vê. Já balança o rabinho. Olha o rabinho machucado aqui. Vem, vem, levanta. Olha, já dá até pra pôr a mão. Não tá tão desagradável não, tá? Ó. Olha aí, ó. O Pierre já tá cobrindo costela, tá, gente? Já tá, ó. Tá ficando lisinho, gente. Quatro dias apenas. Ainda estamos precisando do banho, mas tá chovendo, tá fazendo frio. A gente vai dar um banho. Quando der um banho, será? Renan será um novo Pierre, né? Dá pra ver a expressão até dos olhos mudou, né, gente? Ele tá dando bom dia, bom dia pra vocês, gente. Bom dia do Pierre, né? Aí, ó. Pierre pra vocês, inclusive, fazendo aquela vista de cima, onde parecia uma cintura muito fina, já não tá parecendo aquela cinturinha fina mais, não. Tá, gente? Também nós temos aí a alegria do Pierre, né, meu filho? Pierre. Que nome bonito, né? E temos que resolver aí, estamos tratando desse rabinho. Parece que foi mordido, sei lá, né? E vamos comprar uma ração melhor pro Pierre aí. Agradeço as madrinhas que ajudaram o Pierre, tá, gente? É muita luta, né, gente? E as despesas de Pierre não é só as iniciais. Geralmente o pessoal doa só no início, né? Mas Pierre, sobrevivendo, vai viver 15 anos, tá, gente? Lembra disso. Valeu? Fica na paz, fica com Deus. Obrigada, obrigada aí, madrinhas. Valeu, tchau. Não esquece da vacina, né? Eu acho que o pessoal já até doou a vacina, mas se não doaram aí, que doa a vacina dele, que ele já pode vacinar. Tá gordinho, tá engordando. Tchau.